Meus amigos, eu estou correndo, estou correndo muito, porque meu caríssimo amigo Tomachones vai fazer a primeira Factory dele de todas. Então, mano, já deixa aquele like pesado, porque só quem deixa o like consegue a Dragon na loja aleatória. E, mano, eu falei pro Tomate, nunca fazer essa Factory, que um dia eu iria revelar o porquê. E hoje chegou o momento que, coincidentemente, nunca causou da gente estar no servidor e a Factory aparecer. E acabou aparecendo. Então, mano, hoje eu já chamei meu amigão Tomate. Tomate, você já fez a Factory alguma vez na sua vida? Não, Joãozinho, eu vi bastante a rapaziada. Mano, os moleques ficam tudo do meu lado. Iniciou esse negócio, somem. É isso, mano. É o evento do servidor e depois eu vou explicar pra vocês. Mas, gente, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Tomate também, que tá aí na descrição. E, Tomate, já aceita aliado, porque hoje você vai entender pra que serve a Factory. Ai, mano, agora eu tô curioso, hein? Do jeito que você tá falando aí deve ser coisa boa. Com certeza é. Então, ó, Tomate, o negócio é o seguinte. Tá vendo nessa bolona amarela aqui? Hã? Vem no estilo de luta e rebenta ela na porrada. Vem e rebenta, bate. Sem dó, sem dó de ser feliz. Batendo, batendo. Batendo. Tô em cá, já. Não, é isso mesmo. Rebenta. Tem que estourar ela? Tem, até acabar a vida. E o que que acontece? Nesse meio tempo, ela cria uma bolha. Eu acho que você viu a hora que a gente chegou ali. Hã? Eu não sei se vai dar tempo. Aí, ó. É que a gente não consegue acertar, tá vendo? Aham. Eu não sei o que isso significa no anime. Não sei o que que é a Factory no anime. Mas, assim, a gente precisa correr o máximo possível pra conseguir derrotar ela. Tipo, conseguir derrotar a Factory. E, assim, se passar os cinco minutos, a gente não ganha o prêmio. Ah, entendi. E o prêmio vai ser o seguinte. Eu vou deixar você... Ai, eu acabei finalizando. Ih, rapaz. Mas eu queria deixar você... Não, não tem tanta importância. Mas eu ganhei um negócio. Então. O que que você ganhou? Um rifle ácido. Mostra aí, cadê o riflão? Isso, tem uma chance aleatória de conseguir. Tem vezes que você consegue, tem vezes que não. Mas você sabe o porquê que a Factory é tão cobiçada que todo mundo fica maluco e corre atrás? Não faço a mínima ideia, véi. Por causa disso aqui, ó. É uma fruta isso aí? Exatamente. A Factory é um dos eventos que no servidor você consegue, tipo assim... Quem dá o último hit na Factory... O que dá o último hit... Ah. Ele ganha uma fruta aleatória. Pode ser qualquer fruta. E é um evento que é... Ah, é tipo um giro. De graça. É tipo um giro, exatamente. Por isso que todo mundo se junta. Porque todo mundo quer a fruta. E acaba... Nossa, nem deve dar briga isso aí, véi. Dá, mano. Mas geralmente o que que acontece? O pessoal é bem compreensível. Então, tipo assim, vamos supor... Tá... Doze pessoas no servidor. Vamos supor que você pegou a fruta. Você não quer a fruta? A pessoa, tipo assim... Sempre o que que acontece? O pessoal vai sempre... Mano, você vai ver. Face a Factory, o cara vai falando assim, ó. Mandar no chat assim... Vem aqui. Aí o cara sempre fala, tipo assim, por exemplo, quilo. Aí os outros respondem, af, lixo. Então, tipo assim... É sempre assim. Se a pessoa pega uma fruta, vamos supor, adogue. Ela já tem, ela não vai comer. Ela geralmente fala assim, quem quer? E eles acabam dando pra pessoa, dropando, enfim. E é por isso que todo mundo se reúne e fica maluco. Por causa que é uma fruta grátis. Ah, não. É verdade. Porque é caro pra você girar, né? Dependendo do nível que você tá, é muita grana. Então, tipo assim, pode literalmente vir qualquer... Mano, eu... Eu acho que a fruta melhor que eu já consegui aí... Eu já consegui fênix. Já consegui dog. Já consegui várias frutas. Mas eu nunca consegui uma dragon tomate. Ô, tomate, eu não sei o que que a dragon tem contra mim. O que que eu fiz pra ela? Cara, também eu nunca vi. Eu só vi na mão dos outros, mas eu nunca peguei de nenhum jeito, velho. Nunca senti gosto, nunca senti cheiro. Ó aqui, ó. Toma. Te dei aquilo aí. Se não... Presentão. Se desse, pelo menos, pra guardar no baú, mas eu já tenho esse negócio. Deixa eu ver uma... Vamos ver se dá pra girar. Quer ver? Tomate. Ah, escuta o que eu tô te falando. Eu vou te dar uma dragon agora. Que isso. Ó. Caramba, hein. Falei, mano. Quasim, velho. Quasim, velho. E aí eu, de novo, fruta da areia. É a terceira vez que eu tiro essa fruta da areia hoje, velho. Pensa pelo lado positivo. Tá perto, mano. Se a gente pensar que se a lista for infinita, a bomb tá depois da dragon. É, não. Realmente, mano. Realmente, né? É uma coisa engraçada, Tomate, porque eu vou te falar. Tipo, chega uma hora que começa a dar frutas em sequência. Porque eu lembro que teve uma época que eu tirei sete vezes seguidas, sabe que fruta? Terremoto, velho. Terremoto. Terremoto. Sete terremotos seguidos, cara. É o que você vai fazer. Se com dois terremotos, se você tiver o upgrade do baú, você guarda. Amei o resto? Tomate, nem existia o baú. Não existia? Nossa. Mano, antes. Antes. Esse negócio do baú veio na última update que teve. Tipo assim, eu acho que vai fazer... Mano, eu acho que vai fazer dois anos que eu jogo o Blocks Roots. Nossa. E tipo assim, eu comecei sem saber nada. Então, mano, fui evoluindo aqui e tal. Antes, às vezes a gente, por exemplo, eu ganhei uma fruta. Porque antes o pessoal dava as frutas com mais facilidade. Hoje também, enfim, meio que se igualou. Porque as pessoas, às vezes, já tem guardado e fica com mais pena e lança para os outros. E antes, tipo assim, você não tinha como guardar uma fruta. Então, tipo assim, ou você comprava com Robux ou você girava e trocava. Tipo assim, não tinha igual a opção de você... Ah, eu quero voltar para Buda. Você vem ali e pega e beleza, entendeu? Aham. Você tinha que se virar e tinha que conseguir uma na loja aleatória. Ou você tinha que vir aqui e comprar. Aí você poderia, tipo, comprar com um money ali. Então, tinha esse método. Entendi. Aí, o que eu tinha que fazer? Mano, eu... Fica falando para a pessoa. Espera aí. Entrava no notebook e deixava o boneco lá batendo no autoclique, mano. Até o ano que vem, velho. Ficava o dia inteiro. Plá, 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 plá. Para conseguir segurar a fruta, para poder trazer vídeo para a rapaziada. Então, imagina na minha época. Quando eu pegava uma fruta e eu trocava. Nossa, o pessoal fica maluco. É, mas é complicado, né, mano? Ai, que gracinha. Sentou. Ah, você viu. Ô, Tomate, você percebeu uma coisa de diferente em mim? Deixa eu ver, mano. Eu, na verdade, ia até comentar. Esse capacete aí do Luffy que ele usa lá na... Como é que é? É, papai, papai. Tá vendo? Você se afasta do professor. O professor não conta os segredos. É, você viu. Tá fazendo na moita e não compartilhando conhecimento. Não, eu vou te ensinar. Inclusive, tem... Ai, mano, eu não tenho o suficiente, cara. O quê? Ah, é segredo. Não pode contar. Ah, não. Já até desespawnou. É porque um tempo atrás eu entrei aqui e tinha a cor do Haki para comprar. Isso aí é difícil de achar, hein, velho? Ah, mano, eu já achei várias vezes. Só que eu e você tá pobre, pobre de marré, marré. É, também, né? Eu queria o vermelho. Mas o vermelho, os caras falam que é 7.500, eu acho. É, o vermelho é o lendário. Eu acho que é o que vai combinar comigo, né? Então eu não tenho que juntar fragmento. Você pode fazer igual eu, comprar como busco. Nave marinha. Cara, mas sabe o que é o pior? Eu caí no conto. É que no futuro você vai entender. Porque os Haki's, no futuro, a cor tem um significado, entendeu? E eles são importantes. Então, tipo assim, isso tava atrapalhando muito eu fazer minhas coisas. Então eu falei assim, cara, vou investir aqui, vou comprar. Só que uma habilidade falou assim pra mim, João, se você compra o último Haki, você ganha todos os outros. E eu fui lá e comprei. Ah, o RGB, que é o último? Não, o último era o último lendário. O RGB foi a última cor que veio. Cara, essa atualização mudou muita coisa. Entendi. Aí você compra o último, aí já é a mesma coisa que você ter comprado todos. É, falaram isso pra mim, só que na verdade não é. Não é não? Não. Caraca, velho. Eu já tava acreditando que era. É, pois é. Bom, mas Tomate, era isso. Eu queria apresentar pra você a Factory, né? Que eu ainda não tinha mostrado. Explicar como é que funciona. Então, mano, é sempre importante você fazer a Factory, porque pode ser que venha uma fruta boa. E você que faz a Factory e não ajuda os amiguinho, você é o pior tipo de pessoa possível. E, cara, é uma coisa tão engraçada, que eles fazem um negócio pra você, tipo assim, os caras não ficarem de tocaia e te matar com a fruta. Porque sabe quando você derrota, sabe pra onde você vem? Ah. Pro café, aonde é, tipo, safe zone. Safe zone, aham. Então ninguém consegue te bater, mesmo se alguém quiser ficar de tocainha ali pra te pegar de larápio, não consegue, mano. Ah, ainda bem, né? Porque você não imaginou o maior sacrifício pra você fazer o negócio, que demora pra aparecer pelo jeito, né? É. E aí o cara vai e te mata. Não, e pra você ver, antes eu acreditava que quem conseguia fruta na Factory era o que dava mais dano. Só que depois eu descobri que era o hit kill, então a rapaziada fazia isso pra pegar a fruta na minha frente. Ah, entendi. Então eu ficava igual um bobinho lá, batendo, e os caras ficavam esperando pra dar o último hit e plá. E aí eu, né... Mas enfim, a rapaziada sempre me dava fruta depois, mas eles queriam pegar fruta pra eles pra saber se eles queriam pra depois lançar pra mim. Ah, é. Se fosse uma fruta boa, sinto muito, né? É, e teve vez que eu me lasquei por causa disso. Bom, mas era isso, gente. Queria apresentar a Factory pro Tomate. Apresentei. Mano, ele não conhecia, não sabia. Eu sempre evitei o máximo falar. E é isso. Eu espero de coração que tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Tamo junto, até a próxima. Tchau!